Olá pessoal, tudo bom? O ano de 2020 já começou oficialmente, chegamos aí no carnaval E como todo brasileiro já sabe, o ano só começa depois desse feriado Eu reuni 18 itens pra você destralhar aí da sua casa e começar o ano de forma super organizada E rodeado apenas de objetos essenciais à sua vida e com a sua casa totalmente sem excessos Prejudicando a sua organização, a sua rotina, a sua qualidade de vida Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu like Se inscreve pra não perder nenhum vídeo sobre esses assuntos Por aqui eu falo muito sobre minimalismo, vida mais leve, moda consciente Então se inscreve aqui também pra me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos no canal E o primeiro item não poderia ser diferente do que do nosso guarda-roupa Um dos locais que mais sofrem com tralha na nossa casa, a gente pode dizer que é o nosso guarda-roupa Por muitos motivos, né? Ou porque a gente tem pena de desapegar de certas coisas que acha que vai precisar Ou porque são roupas que não servem mais na gente, mas a gente quer continuar guardando Porque acha que um dia vai usar Ou porque simplesmente a gente compra roupa demais e aí tá sempre estocando muita coisa Seja qual for o motivo, é muito importante que em 2022, não só em 2022, né? Mas pro resto da sua vida, você decida ter apenas ali o essencial se você quer viver uma vida minimalista 80% do nosso armário devem ser de roupas que a gente usa ali com muita frequência Então foque naquilo ali que vai ser a prioridade pra você usar no seu armário E de resto, gente, elimine tudo que tiver ali sobrando Tudo que não couber mais em você Tudo aquilo que você não usa mais Que não serve mais pro seu dia a dia Chegou a hora de se livrar dessas coisas O segundo item poderia ser um pouco estranho, né? Em outras épocas Mas na época que estamos vivendo aí de pandemia É perfeitamente normal, né? Infelizmente ou felizmente, não sei Fico dividida, né? Doida pra essa pandemia acabar Mas ainda não acabou E é por isso que você precisa de estralhar também as suas máscaras Então se você tem o hábito ali de usar sempre máscaras de tecido Dê uma olhadinha naquelas que estão muito usadas A máscara que tá muito usada não é legal da gente ficar usando, né? O propósito da máscara é proteger E se ela já tá muito velha, não vai servir muito pra esse propósito Então jogue fora todas aquelas máscaras que já estão muito velhas Muito usadas E deixe só as que vão servir Que vão te ajudar aí na proteção Terceiro item são as inscrições Sabe aquelas inscrições que a gente faz? Tipo em serviços de streaming, Netflix Assinaturas, coisas do tipo Dê uma olhada em tudo que você assina Faça essa limpa com frequência Pra não correr o risco de você gastar dinheiro à toa, né? E ainda aí nessa vibe, né? De redes sociais, internet Também separe um tempinho Pra parar de seguir aquelas pessoas que você Sabe? Não curte tanto Ou que você segue apenas por educação Gente, já passou da época, né? Da gente ficar consumindo conteúdo que não nos agrada A gente já vive num mundo bastante complicado Pra ainda consumir esse tipo de coisa E se sentir mal Então faça uma limpa nas pessoas que você segue Seja no Instagram Seja no YouTube Seja no Facebook Enfim, nas redes sociais que você usa E tente apenas manter ali Pessoas que vão te fazer crescer Pessoas que vão trazer um conteúdo Mesmo que seja um entretenimento Mas que seja algo que te faça bem E não que te faça se sentir mal O quinto item é a sua dispensa Se a gente tem uma dispensa, né? Muitas vezes um pouco grande demais A gente pode acabar perdendo o controle Do que tem ali dentro Se a gente não tiver um sistema de organização Muito fechadinho Então se esse é o seu caso Dê uma olhada na sua dispensa Olha a validade dos alimentos E dê sempre prioridade A utilizar aqueles alimentos Que já estão com o vencimento próximo Pra não haver desperdício, né? E caso haja algum alimento ali Que já esteja passado É sim, infelizmente é triste Mas a gente precisa jogar fora O sexto item são aqueles acessórios de beleza Seja acessórios que a gente usa mesmo no dia a dia, né? Chapinha, secador Escova de cabelo Pente Sejam coisas relacionadas ao cabelo Produtos de beleza Faça uma limpa em todos esses itens Pra ver se realmente você usa tudo aquilo ali O número sete são fios E aí, gente, você pode olhar todos os tipos de fio Que você tem na sua casa Sejam cabos, carregadores Fones de ouvido Tudo que tem a ver com isso Dê uma olhadinha Porque muitas vezes a gente acaba guardando carregador De objetos que a gente nem sabe Pra que servem mais Ou muitos fones de ouvido Faça uma limpa E lembre-se sempre de descartar em local correto, tá, gente? Isso não pode ser jogado no lixo Porque prejudica muito o meio ambiente Número oito são revistas e catálogos Eu sei que falar sobre isso em 2022 é meio estranho, né? A maioria não tem mais acesso a esse tipo de coisa Mas às vezes chega pelo correio Ou às vezes a gente comprou mesmo Tem algum tipo de assinatura Então essa é a hora de você dar uma olhada nesses papéis Que às vezes se acumulam E que às vezes você tá tão habituado Que você nem se lembra de destralhar isso Então essa é a hora de dar uma revisada aí Nesses papéis que você guarda por aí Nove são livros Livro eu acho que é uma coisa que a gente precisa guardar Apenas se a gente for ler de novo algum dia Tiver essa intenção Ou caso seja algo realmente ali único, né? Que você não tenha como comprar de novo Que você não tenha mais acesso Fora isso, essa é a minha opinião, tá, gente? Ninguém é obrigado a seguir Mas fora isso eu acredito que O ideal sim seria desapegar Já que é algo que pega poeira É algo que ocupa muito espaço E livro foi feito pra ser lido, né, gente? Não pra ficar guardado numa estante Então empreste seus livros, né? Caso você não queira necessariamente desapegar Empreste seus livros pros seus amigos lerem Não deixe o livro parado ali na sua estante E se você tiver certeza que não quer mais o livro Que não vai ler de novo Faça o desapego Doe pra bibliotecas Doe pra escolas Doe pra sebos Tem muita coisa legal que a gente pode fazer um livro Muito mais do que ficar parado aí numa estante Número 10 são brinquedos Caso você tenha filhos, né? Então dê uma olhada nos brinquedos Eu ainda não tenho filhos Mas eu sei que brinquedo é uma coisa que acumula, né, gente? Porque eu tenho parentes que têm filhos Então é aquela coisa E geralmente a bagunça de casa De quem tem filho é brinquedo Então dê uma olhada Então dê uma olhada Veja se seu filho e sua filha quer desapegar, quer doar Fazer com que a criança entenda isso O que é a doação também Já é algo legal, né? De você passar pro seu filho e pra sua filha Então desde cedo ele vai entender Que ele pode e deve ajudar as pessoas através da doação O número 11 são itens de artesanato Então pode ser novelos de lã que você não usa mais Pode ser tintas Pode ser papéis Enfim, qualquer coisa que você use pra fazer artesanato Caso você tenha esse hábito Muitas coisas têm data de validade Então é bom a gente se atentar a isso aí também E não fique guardando nada Que você tenha certeza que não vai usar depois, né, gente? Eu sei que quando a gente fala de artesanato Às vezes a gente compra alguma coisa achando que vai usar E acaba não usando E a gente tem dó de desapegar Mas não tenha dó Deixe somente ali O que você tem certeza que vai usar depois Que vai poder reaproveitar Vai por mim que vai ser muito melhor assim O número 12 é a gaveta da bagunça Eu não sei se você tem aí na sua casa Aqui em casa eu não tenho uma gaveta da bagunça Mas eu tenho um cantinho no meu armário Onde eu vou colocando tudo que não tem lugar pra guardar E aí depois de algumas semanas eu tiro um tempo E faço ali uma boa limpa Uma boa organização Encontro casinhas pros objetos que estão ali perdidos Mas eu nunca deixo acumular muito tempo Porque senão eu sei que é algo que se cria, né, gente? Bagunça é algo que se multiplica Então se você tem aí essa gaveta da bagunça Tente criar casinhas pra todos esses objetos que estão ali E o que você acha que não vai usar também Desapegue Jogue fora Normalmente a gente junta nesses lugares muitas coisas que nem precisavam estar ali, né, gente? Podia simplesmente jogar fora O número 13 é o nosso freezer Bom, aqui o meu freezer é muito pequenininho Mas eu sei que tem pessoas que esquecem às vezes as coisas dentro do freezer Então essa é a hora de você dar uma olhada Ver se tudo que tá ali tá no tempo ainda de ser consumido, né? A gente sabe que as coisas não duram pra sempre no freezer Apesar de ter essa impressão Então a gente sempre precisa ficar de olho nas datas que a gente congelou a comida Inclusive é muito interessante se você tiver esse hábito de sempre anotar as datas Que você coloca comida no freezer Que você congela a sua comida Pra que não haja alguma situação em que você consuma uma comida que já esteja passada E um outro hábito também que muitas pessoas não têm de destralhar É a gavetinha ou a caixinha de remédios Onde você guarda todos os seus medicamentos É muito importante que a gente também não consuma nenhum remédio que tenha passado da validade Então crie sempre esse hábito de estar olhando as datas de validade De estar olhando se você tá consumindo ali o seu remédio Pra não correr o risco de passar mal com algum remédio vencido, né gente? E lembre-se também de descartar os seus remédios em locais adequados Geralmente algumas farmácias recebem esses medicamentos vencidos Não descarte um lixo comum que também é muito prejudicial ao solo e ao meio ambiente O item número 15 são coisas que ficam nas superfícies Então pode ser coisas que ficam na superfície da sua mesa de jantar Da sua mesa da cozinha Da sua mesa de centro na sala Do seu rec Do seu aparador Enfim, qualquer superfície que você tiver aí na sua casa Faça um destralhe Tente deixar a menor quantidade de coisas possível nessas áreas Porque a gente sabe que se aonde tiver um lugarzinho pra gente encostar alguma bagunça A gente vai encostar Então quanto menos coisas tiver nesses espaços Menos bagunça gera E mais organizada a sua casa parece estar O décimo sexto item são papéis Papéis também, né gente? Tem gente que sofre com a papelada Aqui em casa eu não tenho muito esse problema Porque assim que eu chego da rua com algum papel Eu já jogo o que tem que jogar fora no lixo O que tem que guardar eu já organizo Então a gente não sofre muito desse problema Mas eu sei que tem gente que sofre também Então é interessante você fazer uma limpa nos seus papéis Hoje em dia a gente tem como comprovar pagamentos, né? Através da internet ali Do seu internet banking A maioria a gente paga pela internet Então não tem a necessidade de a gente ficar guardando coisas muito antigas Papéis antigos, contas antigas O que você puder digitalize também, né? Não precisa guardar a conta física, né? Tire uma foto e guarde a foto no seu computador, no seu celular Pra isso não ocupar um espaço também desnecessário na sua casa O décimo sétimo item, caso você tenha filhos também É fazer uma seleção nas roupas dos seus filhos A criança a gente sabe que perde roupa muito fácil Às vezes de um mês pro outro A criança já perdeu um monte de roupa Porque cresceu, porque ganhou peso, enfim Então é bom que você, como mãe, como pai Esteja sempre de olho aí nessas roupinhas Pra não acumular, pra não guardar coisas Que o seu filho nem vai usar depois, né? E o último item são decorações antigas Sabe aquela decoração que tá ali e você nem sabe porquê? Já tá ali há anos e você nunca nem mexeu Nunca nem percebeu Então, será que não tá na hora de você desapegar dessa decoração? Será que ela ainda tem a ver com o seu eu do presente? Será que ela ainda tem a ver com você? Será que ela contribui realmente pra sua casa ser o que é? Eu sei que são muitas perguntas até meio profundas, né gente? Mas eu acho que a decoração tem que refletir quem a gente é Ela tem que refletir o nosso estilo Então se você mantém ali coisas só porque, ah, é bonitinho Porque, enfim, para o minimalista isso não funciona muito bem, né? As coisas precisam ter significado As coisas precisam funcionar um conjunto, né? Então se tem algo aí na sua casa que já não tem mais muito a ver com você Essa é a hora de você começar praticamente, né? O ano com a sua casa do jeito que você quer Que seja realmente algo que você é de verdade Que ela consiga traduzir a sua personalidade Bom, pessoal, então é isso Essas foram as 18 coisas que eu pensei Pra você começar aí o seu ano Com a sua casa destralhada Com a sua casa organizada Vocês sabem que eu tô aí nessa vibe de organização completa da casa E destralhe também Então eu tô tirando muita coisa Coisas que eu ficava adiando Que eu ficava pensando Ai, um dia eu destralhe Não, gente, o dia é hoje Quanto antes a gente destralhar, melhor Mas o nosso eu do futuro vai agradecer a gente de ter feito isso E geralmente se a gente tá na dúvida ali Não tem jeito No fim a gente vai acabar não usando mesmo E manter às vezes aquele objeto É um erro É um erro que a gente só vai identificar depois Mas é um erro Então aproveite o dia de hoje aí pra fazer esse destralhe Deixa o seu like aqui no vídeo se você gostou Se inscreva aqui no canal também Pra me ajudar a gente a chegar nos 10 mil inscritos Muito obrigada por assistir até aqui Um beijo E até o próximo vídeo